Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre três coisas que você não deve fazer no seu bebê recém-nascido e coisas que eram feitas antigamente com muita frequência, eram hábitos quase que corriqueiros e obrigatórios nas gerações anteriores, temos que respeitar as avós, as gerações anteriores que tiveram muitos filhos, tem uma experiência prática no cuidado, mas ao mesmo tempo temos que respeitar também a evolução do conhecimento. A primeira coisa é dormir de bruscos ou de lado, os bebês devem dormir de barriga para cima, já fizemos vídeos sobre isso, é a posição correta, é a posição que as pesquisas mostraram a redução de eventos como a morte súbita do lactante, é aquele bebê que pode se asfixiar e morrer no berço, então os bebês que tinham menos isso é aqueles bebês que dormiam de barriga para cima, por isso hoje está bem fundamentado e a gente orienta que os bebês dormam de barriga para cima, nem mesmo de lado, porque o bebê pode virar, rodar e ir em uma posição de barriga para baixo, mesmo que se o bebê golfe, é uma pergunta frequente, barriga para cima tem as vias aéreas mais protegidas, que é capaz de tossir e eliminar essa secreção, do que se tivesse de barriga para baixo, seria um risco maior ele se asfixiar, posição segura, barriga para cima. Segunda coisa que não deve ser feita, enfaixar o umbigo dos bebês, isso aí é campeão gente, se você trabalha em hospitais públicos que tem um nível de informação dos pacientes mais baixo, a gente percebe isso com muita frequência, aquelas faixas que são vendidas até hoje em lojas de enxovar para bebê, as famílias enfaixavam e deixavam ali sete dias ou mais os bebês com o umbigo enfaixado, a gente já fez vídeo sobre isso, a importância de deixar o umbigo ventilado, limpo, seco e ventilado, essa é a regra, então de maneira nenhuma enfaixar, nem faixa, nem curativo, usa qualquer objeto por cima do umbigo dos bebês. E por fim, o terceiro e campeão, chás, uso de chás, água e qualquer tipo de solução para os recém-nascidos, isso é uma prática corriqueira das avós e gerações anteriores, que qualquer sinal de choro classificado como cólica ou mesmo, até mesmo com proteção, as avós utilizavam os chás e hoje a gente sabe que há muito tempo, talvez, já não é nenhum conhecimento atual que a amamentação exclusiva é a melhor forma de proteger seu bebê e não oferecer nenhum tipo de chá, nem mesmo a água, ok? Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, se foi útil para você, pode ser útil para outras famílias.